O Edgar aqui, ele é uma empresa elétrica, é como se fosse uma empresa elétrica. As empresas elétricas, elas não dão porrada, elas não crescem de uma hora pra outra, elas não apresentam aquele número do nada, pá, rebentou hoje, bombou. Só que como elas têm uma previsibilidade de receita muito grande, elas conseguem se financiar no mercado de maneira muito fácil. Então o Edgar aqui, ele representa uma elétrica. Já esse cara aqui, cara, é loucura. Você vai emprestar dinheiro pra um cara que às vezes ele tem dinheiro pra te pagar, às vezes ele não tem. Então como a previsibilidade de receita, né, a previsibilidade de receita das elétricas é muito grande, ela sempre recebe quase o mesmo tanto, ela tem contratos muito longos. Eu não posso parar de usar energia amanhã, eu não posso. Mesma coisa as empresas que vendem energia pra empresas, assim, a empresa não pode tirar do dia pra noite, pode desligar a energia, né, da sua casa, você para de usar, então não tem como ela cancelar esse contrato. Então como esses contratos são muito estáveis, as pessoas preferem emprestar dinheiro pra pessoas que são como o Edgar ali, pra empresas que são como o Edgar, e essas empresas normalmente costumam se endividar muito mais, tá? Então elas costumam construir uma dívida muito maior, porque elas têm uma previsibilidade de receita muito grande.